Professor, a gente fala muito no Enem, que é realmente um exame muito necessário, mas o estudante às vezes ele esquece, ou acho que as pessoas batem tanto na tecla do Enem, que quem está estudando, o estudante ali, às vezes esquece que ele tem outros meios de entrar na faculdade, que não é só o Enem, que não passei no Enem, não quer dizer que está tudo perdido para entrar numa faculdade. Isso, você tem outros vestibulares, tem vestibulares particulares, tem alguns vestibulares também de faculdades públicas, então tem várias e várias possibilidades para a pessoa estudar. E tem, depois a nota aproveitada de outros Enem no meio do ano, então assim, não está perdido, não, sabe, não está perdido. Por exemplo, inclusive até, quando essa menina chegou atrasada, lá na cultura, que o pessoal tomou, todo mundo viu algumas reportagens, eu estava lá, eu depois cheguei e disse a minha mãe dela também, dizia, se você falar uma coisa, hoje é domingo, amanhã é o último dia, que é a descrição da OEG, escreve sua filha para fazer o vestibular, e tudo, ah, vou saber, o Enem não pegou o celular, vou fazer a descrição agora, ele estava chorando, então assim, tem outras possibilidades, sim, tem outros vestibulares, e a pessoa tem que praticar, infelizmente, como está centralizado, perdeu o Enem aí, como só no ano seguinte. Música 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 Música